Hoje mesmo, às 5 da tarde, às 17 horas, hoje, quinta-feira, a gente vai ter uma live aqui no canal pra ver o State of Play da Sony, onde ela vai mostrar mais de 20 minutos de gameplay de Ghost of Tsushima, cara. Então vai ser uma live irada, cola aqui, 5 da tarde, tô te esperando pra gente ver juntos reagir ao vivão a essa gameplay nova desse jogo insano. Então, não esquece, marca no relógio. E aí, galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte, manos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns games em que você é imparável, cara. Ninguém pode te parar, mano. Você é uma máquina de destruição absurda que sai detonando todo mundo à sua frente, ainda por cima com estilo, cara. Vamos falar desses jogos aqui. Lembrando que esse vídeo é uma parte 2 de um outro vídeo que eu fiz aqui chamado de Games Onde Você É O Chefão, tá ligado? Ficou muito bacana aquele vídeo, então eu trouxe uma continuação, uma extensão dele aqui pra vocês hoje, beleza? Então já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias. Ative esse sininho pra não perder mais nada, pra receber as notificações. E é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar. Sem mais delongas, vamos ver alguns games onde você é imparável, cara. No vídeo anterior eu tinha comentado sobre o Assassin's Creed 3, porque o Connor é uma máquina de matar absoluta, né? Mas a gente tem que falar também de outro assassino extremamente habilidoso, que é o Edson Auditore. Mas no caso aqui, um Assassin's Creed Brotherhood, mano. Porque no Brotherhood a gente tem um upgrade muito grande em relação ao combate do jogo, né? Você agora pode encadear os combos quando você mata o inimigo. Então, ó, você matou um inimigo, executou um inimigo, pronto, mano. O Edson pode fazer uma fígula insana, matando geral, seja de espada, de hidden blaze, de faca, ou até com a sua hidden gun, né? A sua arma escondida, que é absurdamente apelona, véi. E com isso o Edson não mata um, dois ou três inimigos, mano. Ele mata vinte, trinta de uma vez, cara. Os caras vão ao redor dele e vão caindo um por um, véi. Ninguém para o Edson nem a pau, mano. Tanto que tem até o modo treino do jogo, né? O modo que é meio horda, assim, pra você ir treinando. E dá pra você chegar nos cem inimigos, cem de cinquenta, matar um monte, cara, sem parar, mano, de uma só vez. E melhor ainda, às vezes sem tomar um único golpe, cara. Sem tomar um tapinha na orelha. Se isso não é ser imparável, eu não sei o que é. Então, tanto quanto o próprio Connor no Assassin's Creed 3, o Edio Auditore também é um monstro em combate. Só que eu acredito que o Edio seja com mais sutileza, mais estiloso, enquanto o Connor é mais na agressividade, na brutalidade mesmo. Comente aí qual dos dois você acha mais letal em combate. De qualquer forma, os dois são chefões, tá ligado? São realmente imparáveis no mundo dos games. Faz você se sentir assim também. Outro game que muita gente comentou que faltou naquele vídeo, e com certeza merece estar aqui, é Devil May Cry, cara. Independente de quem você jogue, Devil May Cry, com quem você jogue, né? Seja com Dante, com Nero, com Virgil, todos esses personagens são imparáveis, cara. Eles são um absurdo e fazem seus inimigos parecerem extremamente fracos. Principalmente pros jogadores que se dedicam, né? Que se dedicam a fazer combos insanos e tudo mais, e que com certeza viram verdadeiros chefões no meio da batalha. Ao iniciante, o jogo sim tem sua dificuldade mais elevada, né? Mas principalmente contra chefões. Contra inimigos, você consegue dar aquele couro em geral, um chefão você às vezes acaba apanhando, mas quando o cara realmente vicia, o cara pega pra jogar pra valer um Devil May Cry, ele vira o chefão. Ninguém para ele. Os inimigos se assustam chegando perto de você. O chefão fala, Caramba, cheguei no chefão! Porque todos esses personagens, principalmente o Dante e o Virgil, são apelões até demais. Te fazem você se sentir com esse poder. Seja pelos golpes, os combos, o estilo deles, né? O Dante que dá risada aos inimigos e tal. Ou o Virgil que luta, detona todo mundo e parece que nem tá se importando. Todos eles são bem apelões e imparáveis também. Claro, o jogador tendo habilidade suficiente pra fazer isso, né? Aí você se sente imparável também. E não dá pra falar de Devil May Cry sem falar do seu sucessor espiritual, que se tornou sua própria coisa, né? Que é God of War, né, cara? Mas aqui eu quero botar God of War clássico na parada, porque, mano, em God of War 3, você se sente completamente imparável, cara. Ninguém pode sequer botar uma pedrinha no caminho do Chris. Não dá pra fazer nada, cara, porque ele vai passar por todo mundo. O cara tá matando deus após deuses de forma humilhante, sem dificuldade, o jogo inteiro, véi. Você sabe que quando você chegar no próximo chefão, você vai acabar com ele da maneira mais cruel possível, cara. O jogo já começa, sim, com a maneira que o Kratos mata o Poseidon. E depois, seja deus, titã, ou monstro, mito, o que for que entrar na frente, o Kratos vai acabar com facilidade. Ninguém pode parar o Kratão de conseguir a sua vingança contra o Olimpo inteiro. E não é à toa que, no final das contas, ele consegue, não é mesmo? Ninguém consegue parar ele. Eu acho que God of War é a definição de um jogo em que você é imparável. Porque ninguém te para. No 1, ninguém te para de derrotar o Ares. No 2, ninguém te para de conseguir voltar no tempo. No 3, ninguém te para de derrotar todo o Olimpo. E no novo, ninguém te para de conseguir chegar ao topo mais alto dos nove reinos. Ou seja, o Kratos é uma máquina que não tem pausas, tá ligado? Ele vai ir pra frente, acabou, ninguém vai impedir. E o da hora é que, principalmente no God of War 3, ele te faz se sentir assim o jogo inteirinho em cada momento de gameplay e, principalmente, contra os chefões que são os deuses titãs. Impossível deixar o Kratos fora de uma lista dessa, né? Você tá ligado? Voltando a algo um pouco mais pé no chão, né? Saindo de demônios e deuses, no caso aqui, vamos falar de Sleeping Dogs, mano. Porque, assim como no Assassin's Creed, Brotherhood, que eu comentei aqui, que junta 30, 40 inimigos ao seu redor e você dá um pau em todo mundo, acontece a mesma coisa aqui no Sleeping Dogs, só que, no caso, usando Kung Fu, usando as próprias mãos. Pois o Wei Shen, protagonista do jogo, que é um policial disfarçado de gangster, não leva desaforo pra casa, mano. Pode juntar 10, 15 e nega ao redor dele que ele vai meter o cacete em todo mundo com seus punhos e pés. Você realmente se sente assim no jogo, cara. Você dá counter nos ataques dos inimigos, joga um em cima do outro, bate o cara na parede, dá soco na cara, voadora, pega a faca, porrete, o caramba, bate na cara de todo mundo. É insano, velho. O jogo tem um ritmo muito frenético, né, mano? Tem fase, por exemplo, missão, que você vai de um ponto ao outro enfrentando geral sem parar, cara. Ninguém te dá uma pauzinha no meio do caminho. Você vai, briga, bate, briga, bate, briga, bate, corre, faz o parkour, briga, bate e vai atrás de todo mundo. Você quer pegar o cara, você pega. Não tem grupinho de chinês que vai te interromper. Por isso que eu acho esse jogo tão irado, cara. O combate é extremamente viciante, mano. Como eu já disse mil vezes, ele é uma mistura perfeita entre, por exemplo, um Bully e um Batman Arkham. O mesmo sistema de combos do Bully, mas a mesma dinâmica de vários inimigos ao mesmo tempo e contra-ataque, tudo mal, do Batman Arkham. Tudo isso com movimentos de Kung Fu e um combate um pouco mais realista e fica muito, muito irado. Então fica aqui mais uma vez essa recomendação. Se você não jogou esse Spindogs, jogue. Ainda mais se você quiser se sentir imparável como em alguns outros jogos dessa lista aqui também. Mudando totalmente o estilo de jogo novamente aqui, vamos falar de um jogo de tiro em primeira pessoa onde o protagonista, cara, não tem quem pare por nada. Só talvez atrasem ele porque acabam prejudicando as coisas ao redor dele, mas não exatamente ele. Tô falando de Master Chief em Halo, cara. Seja no Halo 1, 2, 3, 4, 5, Halo que tem o Master Chief pra você jogar, ele vai bater em todo mundo que estiver pela frente. Os inimigos, inclusive, chamam ele de demônio, né, cara? Pros Covenant, o Master Chief é um demônio, ele é o chefão chegando ali na área e não importa o que eles façam, eles não conseguem parar o grande John 117. No outro vídeo eu falei de Doom, vamos falar então aqui do jogo que se inspirou nos primeiros Dooms, que é Halo. E com certeza Master Chief tá junto com o Doom Guy, no cara que chuta o traseiro de todo mundo que tá na frente. O Doom Guy, o Doom Slayer agora, né, matando o demônio e o Master Chief matando a alienígena. Então não fique na frente do John 117, o grandioso Master Chief. Pra finalizar, nós temos o Max Payne, cara. De qualquer Max Payne, seja um, dois ou três, o cara, ele consegue o que ele quer. Ele pode fazer muita merda no caminho, muita gente ao redor dele se ferrar, mas ele não se ferra. Ninguém pega o cara. Se você entrar em um tiroteio com o Max Payne, você vai sair morto, cara. Você pode até matar refém que o Max tá protegendo. Tudo bem. Mas o Max cê não mata, irmão. Ele não. Pois o Max é tipo um John Wick atrapalhado, cara. Principalmente no Max Payne 3, onde ele é basicamente um John Wick bêbado, mano. Pois em grande parte do jogo, o Max enfrenta todo mundo, dá tiro em geral, mata todo mundo que tá numa sala, com uma pistola, com meio cartucho, faz tudo isso enquanto tá bêbado, tá ligado? O cara tá lá na cachaça e tá detonando geral no tiroteio. Você tem noção disso, mano? Não é aquilo. Ao redor dele, beleza. As coisas podem até lascar, mas o cara sai vivo. O cara sai intato. É um cara que foi feito sob medida pra sobreviver qualquer encontro, qualquer tiroteio, qualquer pancadaria. O John Wick bêbado dos videogames. E por isso que merece estar nessa lista. Ninguém para Max Payne. Bom, manos. Então esses são alguns jogos em que você se sente imparável, cara. Você controla um personagem extremamente habilidoso, fodão, que enfrenta todos os inimigos e tal, mostra que ele é o chefão ali na parada. Comente aí qual desses jogos você acha o mais legal de se jogar, qual você se sente mais fodão jogando e qual outro jogo merece estar aqui também. Fora, assista a primeira parte aqui, que é o vídeo dos jogos onde você é o chefão. Ficou bem bacana também. Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias. Ativa esse sininho pra não perder mais nada. Deixa o like pra ajudar. E é claro, vejo vocês em breve. Enfim, muito obrigado, um grande abraço. E aqui foi o seu amigo de sempre, o Sidão do Game. Falou! E aqui foi o seu amigo de sempre. 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 E aqui foi o 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 amigo de sempre.